Cadê o grito da gauchada aí? Senhoras e senhores, com vocês Max Costa balançando na vaneira Balançando na vaneira Taca le pau nessa gaita pandangueira Taca le pau balançando na vaneira Abre essa cordona, mostra o som que ela faz Não vai e vem nesse foco e todo mundo pede mais Taca le pau nessa gaita pandangueira Taca le pau balançando na vaneira Abre essa cordona, mostra o som que ela faz Não vai e vem nesse foco e todo mundo pede mais O baile já começou Nessa festa é só alegria Abre o peito seu cantor E toca aquela das guria Não vai e vem nesse foco e todo mundo pede mais Taca le pau na gaita pandangueira Isso aqui é bom demais Taca le pau na gaita pandangueira Taca le pau balançando na vaneira Abre essa cordona, mostra o som que ela faz Não vai e vem nesse foco e todo mundo pede mais Taca le pau nessa gaita pandangueira Taca le pau balançando na vaneira Abre essa cordona, mostra o som que ela faz Não vai e vem nesse foco e todo mundo pede mais O cara do ponto abaixo O baile já começou Nessa festa é só alegria Abre o peito seu cantor E toca aquela das guria Não vai e vem nesse foco e todo mundo pede mais Taca le pau na gaita pandangueira Taca le pau balançando na vaneira Abre essa cordona, mostra o som que ela faz Não vai e vem nesse foco e todo mundo pede mais Taca le pau nessa gaita pandangueira Taca le pau balançando na vaneira Abre essa cordona, mostra o som que ela faz Não vai e vem nesse foco e todo mundo pede mais Não vai e vem nesse foco e todo mundo pede mais Vem no balançar Arroba